Música Música Vem pra mim Música Começa pra cantar comigo, vem ó Pessoal, filha de maria, ó Música Vamos Música Não sei por que você se pude Quantas saudades eu senti Fiquei triste quando eu me vi Aquele amigo eu fui de casa Pessoal, filha de maria, me decorrer Na minha história Chama que é medo do futuro Na solidariedade de minha cor Música Música Quero ouvir Quero ouvir Música 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 Pessoal, filha de maria, ó Pessoal, filha de maria, ó Música Pessoal, filha de maria, ó Pessoal, filha de maria, ó Pessoal, filha de maria, ó Música Pessoal, filha de maria, ó Música Obrigado, gente. 24 estações.